Está tudo pronto para o retorno da Tecno Show Comigo, a 19ª edição. Dois anos sem essa importante feira de Rio Verde para o Brasil e para o mundo. E agora está de volta, vai começar na próxima segunda-feira. Estamos aqui com o Sr. Antônio Chavaglia, que é o presidente da Comigo, organizadora da Tecno Show. Presidente, como que é o retorno desse projeto bem-sucedido que é a Tecno Show Comigo? O resultado é fantástico, porque o aprendizado, as informações que trazem, tanto os pesquisadores da Comigo, os agrônimos, como os pesquisadores de outras empresas que estão ali em todas as áreas de cultivares, na área de químicos, na área de máquinas e equipamentos, na área de pecuária. Isso vai ter ali tudo aquilo que evoluiu no mundo nesses últimos dois anos. Também na área empresarial, de máquinas e equipamentos empresariais também estão presentes. Então a feira está bem completa, de uma maneira geral. Todo público que for ali buscar qualquer informação e ver qualquer tipo de máquina, ele vai ter ali um técnico para orientar ele. Então a feira está bastante completa, aumentando a área de estacionamento, aumentando a área de exposição, está vindo mais bancos. Então tudo isso é um conjunto de fatores que mostra que as empresas estão sentindo realmente que a feira cada dia está mais robusta de negócios, que é o objetivo da feira. Então ninguém vem para uma feira se não tiver a menor certeza que vai ou mostrar um equipamento novo para o negócio futuro ou já realizar os negócios ali que muitas vezes, nas feiras passadas, tem empresas que me disse que o negócio realizado em cinco dias equivalia para seis meses de trabalho na empresa deles. Então isso é um conjunto de fatores que realmente contribui muito para a antecipação de negócios, para a viabilidade de busca de financiamento. Então tudo isso tem ajudado muito o produtor e o empresário também. Tem um que não funciona sem o outro, o empresário representante e as fábricas que estarão presentes aí. Então isso gratifica muito a cooperativa e a equipe nossa por ter cada dia demonstrado que tudo que é necessário para a feira funcionar bem nós temos entregado. E também as questões de atendimento e logística, nós vamos ter a limpeza, a higiene que qualquer criança, qualquer senhora pode ir lá, que tem banheiro suficiente e adequado para tudo isso. Então é um ambiente familiar e de negócios que tem demonstrado no passar dos anos que a pessoa sente bem de estar lá, os empresários sentem bem de vir para a feira, visitantes de outros países sentem bem de vir aqui na feira. Então são coisas que vai, às vezes você fica 5, 6 anos com o país do mundo para poder realizar o negócio, certo? E as feiras também são assim, as pessoas lançam um negócio novo, vai ter que experimentar diversas no Brasil inteiro para às vezes as pessoas conseguirem assimilar aquele produto. E os negócios internacionais também são a mesma coisa. Nós tínhamos uma ministra que saiu agora, que foi muito dinâmica, abriu diversos países no mundo para fazer aquisições no Brasil e importação de insumos. Então tudo isso tem que realmente mexer. Ninguém te enxerga se você não for lá mostrar o seu produto e dialogar. E o Brasil tem que... Com a ministra Tereza Cristina, ela fez isso e fez bem feito. Espero que o Brasil continue fazendo isso, porque nossos embaixadores, infelizmente, não são homens de negócios, certo? E muitas vezes você vai com a comitiva de um país qualquer aí, o embaixador a gente acompanha, certo? E como foi uma equipe aqui de Rio Verde e aqui de Israel, o embaixador daqui não acompanhou, o embaixador de lá acompanhou os dias todos. Então são coisas que ainda o próprio governo, na orientação desses embaixadores, ou buscar esses embaixadores, ele tem que estar lá representando o Brasil, mas mostrando o seu país, os negócios que o seu país interessa para os seus países e trazendo informação do que aquele país tem para oferecer para o Brasil. Então é troca de relacionamento, não é simplesmente ficar uma bandeira lá e ficar olhando o que está acontecendo. O embaixado é o gerador de negócios, tem que ser, do meu ponto de vista. Quantos embaixadores estarão presentes aqui na feira? Já foram confirmados seis embaixadores, certo? E a questão do faturamento da feira, a gente espera aí, no mínimo dobrar, né? De 3, 400 para 7, mas se for no mesmo volume de produtos, teria que ir para 10. Mas nós não vamos ter menos adubo para a disposição para vender, menos máquinas para pronta entrega. Então tem uma série de coisas da última feira para cá. Já tivemos problemas de entrega de máquinas e equipamento no ano passado. Tivemos problemas também de entrega de insumos, desculpa aí. Mas nós estamos fazendo, lutando, as empresas todas estão lutando para conseguir trazer esses insumos em tempo rápido para a safra 22, 23. Então, porque a questão da Rússia, da Ucrânia, é muito séria a questão do potássio. Nós somos muito dependentes e é um produto de suma importância para a produtividade das lavouras. Então, são conjuntos de fatores que estão preocupando bastante o mundo inteiro. E vamos trabalhar, como sempre trabalhamos, na busca de comprar os insumos necessários, mas ter garantia de recebimento. Tem empresa que fala assim, não, você paga 20% na entrada, 80% vai carregar o navio. Se esse navio vai chegar aqui, nós compremos um portado, mas entregue aqui no porto. Então são coisas que acontecem no meio desse tumulto de acontecimentos mundiais e aí já aparecem aqueles que querem aproveitar também, certo? E não é só para a sociedade, os e-mails falsos, aquelas coisas, querer dinheiro, querer vender uma coisa que não tem. De vez em quando aparece alguém querendo vender também para os produtores aquilo que não tem. Ou vende e entrega aquilo que não vendeu, entrega produto falsificado. Como tem no comércio, tem na indústria, tem também na agricultura, questão de falsos produtos que são entregues para o produtor. Presidente, 600 empresas na feira, a partir de segunda-feira, tem espaço para tanto de empresa lá, Presidente? Tem espaço. Nosso espaço é bem distribuído, bem alocado, aumentamos mais áreas, aumentamos estacionamento e tem mais áreas lá para ser aumentada. A gente quer qualidade, não quer só expansão. Então, a gente vai aumentando com qualidade. Infelizmente, não temos sinal de telefone lá, é só internet. Porque você sai aqui para Monte Medio, que está pertinho aqui, 3 quilômetros não pega mais telefone. Então, essa é uma deficiência que tem aqui. Fala em 5G, mas onde é que vai pegar esse 5G? Que era mais visando o produtor rural. Se nós sai aqui de Rio Verde e 3 quilômetros não pega celular mais, eu não sei. Nas fazendas é um problema, não pega. E a gente usa a internet, quando dá qualquer problema, cai. Você fica 2, 3 dias sem energia, sem internet. Então, é um problema sério que nós temos no Brasil e o Estado de Goiás, acho que é pior. Questão de energia elétrica. Você faz um investimento muito grande e com promessa de energia, na hora que você manda ligar, fala que vai ligar daqui a 2 anos. Então, isso tem acontecido, não só conosco, mas diversos produtores fizeram investimento em armazém. E nós fizemos diversos vídeos em armazém e estamos funcionando com óleo de iso. Armazém é grande e gasto um mundo de óleo de iso por dia, mas por falta de energia. Então, é uma coisa que está bem proibida investir no Estado de Goiás por falta de energia elétrica. Presidente, essa feira é uma das várias vantagens que não cobram ingressos, é de graça. É isso mesmo? É, a feira sempre, no começo, ela foi trabalhada em sociedade com o Agri Show e começava a cobrar ingressos, porque eles cobravam em Ribeirão Preto. Mas aí dizem, quando nós vimos realmente que não era o objetivo da cooperativa aqui, era apenas mostrar novas tecnologias, nós fizemos a sociedade, assumimos a feira e passamos a não cobrar ingressos de ninguém que queira visitar a feira. Presidente, para fechar, como que é para o senhor, para a Tecno Show, para comigo? Ficaram dois anos sem a feira em função da Covid-19. E naquela época, os donos, os proprietários de hotéis falaram, perdemos três meses no ano de prejuízo em função da não realização da feira. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Porque agora, se quiser vagas em hotéis aqui em Rio Verde, não encontra. Tudo em função da marca da Comigo e da Tecno Show da feira. São um conjunto de fatores, né? As pessoas que vêm e se tivessem o dobro de hotel aqui, lotaria, né? Porque muita gente quer vir e não tem hotel. Os vêm de caravana, às vezes 500 quilômetros aí, ficam aqui quatro, cinco horas e depois vão embora, não dá para ver nada, né? Por falta de hotel, gente de outros países, ou de São Paulo, enfim. E que, às vezes, não tem data confirmada, se pode reservar com muita antecedência, acaba no final não conseguindo hotéis. E a questão de voo para Rio Verde, você não tem voo de Ribeirão para cá, você não tem voo de Brasília para cá, certo? Então, isso dificulta um pouco a questão de algumas pessoas virem. Então, estão vindo muitas pessoas de helicóptero, não tem problema de estacionamento de helicóptero, tanto no aeroporto como lá na Comigo. Lá tem lugar para descer, mas não tem um pátio grande para helicóptero, certo? Mas, quer dizer, isso é bom, é gente querendo participar, certo? E esse carro também, né? E pessoas que vêm de ônibus, certo? Depois vão para lá, tem espaço para ônibus lá, fica um monte de ônibus estacionado lá, de 80 a 100 ônibus. Então, tudo isso a gente vai preparando de acordo com a necessidade da evolução de um ano para o outro. Mas, eu acho que geração de emprego, realmente, 90 dias, aí perca de dinheiro, é um expressivo para qualquer empresa. Mas, a gente não foi devido à falha nossa, foi uma necessidade emergencial de saúde sanitária, né? Mas, a gente, eu acho que esse ano vai compensar. E depois nós vamos, se Deus quiser, nunca mais deixar de realizar a feira, que ela é fundamental para a sociedade, para o produtor, para a região, para a economia. E nós vamos, a cooperativa, é o objetivo dela, é mostrar novas tecnologias, e o produtor possa evoluir em produtividade, certo? E já saímos lá dos 20 sacos, passamos para 40, 60. Agora, esse ano, muita gente passou de 80. Então, isso quer dizer que, em vez de investir em áreas, dobrar, já dobramos, triplicando a produção do início para cá, e vamos mais, o objetivo é chegar sem saco aí, num custo médio e sem média, né? Tem gente que já está quase chegando isso, sem saco por hectare, certo? Para você poder ter equilíbrio, porque os custos aumentam, você tem que aproveitar o máximo da terra, certo? Isso é o que começa desde a colheita do milho safrinho, os cuidados necessários para não pegar fogo, porque as pessoas são maldosas demais, tem gente que passa e põe fogo, e o produtor nenhum quer fogo na sua propriedade, certo? Então, junta todos os produtores, tenta apagar, mas tem hora que o fogo entra num mato, num brejo, assim, não tem como apagar, nem avião dá conta de apagar, dá amenizar. Então, a gente pede aí, realmente, às pessoas que evitem queimar na seca, quintal, certo? Nas propriedades, qualquer coisa, hoje, hoje, a maioria dos produtores tem caçamba na fazenda e traz o lixo para a cidade. Então, são coisas ambientais que o produtor já tem muita consciência disso e os funcionários dele também. Então, são conjuntos de fatores e é um aprendizado certificar a propriedade de agora para frente, internacional, certo? Porque o mercado vai exigir cada vez mais, vai querer tudo o certificado desde a origem lá do produtor, o que ele aplicou, quando ele plantou, o que ele colheu. Então, vai a disputa comercial mundial, porque nós temos condição de produzir um produto em ampla escala, em maior produtividade, com custo mais barato, e esses países, como Estados Unidos e Europa, dão subsídio para os seus produtores, mesmo dando subsídio, ele não está conseguindo concorrer com o Brasil, aí inventa a questão de desmatamento, né? Agora, eles vão plantar até em terra lá de reserva. Então, são coisas, falam, e muitos brasileiros, infelizmente, falando do Brasil. Isso é muito ruim, é triste a gente ver isso, mas a consequência da sociedade. Muito obrigado ao senhor Antônio Chavaglia, presidente da Comigo e também da Teclo Show. A feira vai começar segunda-feira e vai até sexta-feira. Voltaremos ao assunto. Obrigado. 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 Obrigado.